Fala que às vezes sofreu, não é pessoal, é só o efeito das brilhas Gata, me desculpa, mas eu gosto da bagunça Que parece a minha cama, mas é minha vida Se eu volo que tenho uma vida tranquila Mas essa rotina... SANGUE! Sou pastel na smoke Imagina a La Blanche, o que vocês querem ver? SANGUE! Oh, 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 oh! Vai pra caralho! 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 Às vezes eu tenho que fritar todos os meus neurônios Fecha o olho e escuta o barulho dos demônios Dos anjos também que conversam comigo O foda é que demônio grita Mas eu não quero saber não Porque gritaria nós se identifica É barulho, nós é sujão Rato de boeiro ou de porão Daqueles caras tipo quinto andar Que se joga, mas não cai no chão não Tenho asas, mas não sou Pegasus Então pega a luz que eu boto aqui Isso não, ela é G Você vai entender que eu sou LRG Reis que arrima RG Mas você sabe que agora Ô, você não é meu aliado Com a blusa do Levis Mas sabe que na sua frente tem um peso pesado Suave anjo e demônio Por isso mesmo que eu vou ter que quebrar Só que o que vai definir se é anjo ou demônio É o lugar que você tá O lado que você vai ficar Ou será que você quis falar É pega azul ou debaixo do céu azul Eu vou te amassar Então vai porque eu sou Andromedá Será mesmo que agora rima perante a lua A minha corrente se estiver no chão É minha derrota e sim a sua Tá pra entender Eu vim mostrar pra você Que não me importa o que você vai fazer Porque eu sou igual o rei do Egito E se eu faço um mito vou crescer Então vai lá mano, lá no Rio Nilo Porque eu não sei se lá eu pacifico Se os demônios fazem o barulho Claro, sou o silêncio, eu fabrico É isso É isso, óculos na votação do Izeira Gordes de rimas Quem gostou das rimas Genele e Dobré Faz muito barulhos Barulhos pra ele não estão mais Das rimas do Mulran Vocês Mulran a zero e tudo que vai Boa Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bitch é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bitch é de bandido Viver Vão, 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 vão Aí, aí, ó Tituou nessa cultura Como eu amo essa cultura Grita R.I.P.E. R.I.P.E 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 Eu vim pra mandar rima assim Porque eu sou um mob E no meio da mob Eu amasso mobdiki Então fique na minha frente Que aí você vai entender O soco do wiki Entendeu? Cê falou de cavaleiro Verdadeiro cê não foi Será mesmo que agora mano Eu já viro boi Vou amassar Vou falar pra você Na improvisada Só cinza que renasce De bituca amassada Dá pra entender Vim pra mostrar qual a diferença Enquanto cê faz rima Eu trago a paciência Eu sou um magro negro No fogo Na cela Enquanto você acha Que sua rima é falabela De bituca amassada De bituca amassada Eu entendi Mas sabe que eu sou MC Então a emurran Nem adianta Tenta matar o enelique Eu vou ressurgir Tem várias dessas por aí Ae Tem vários fumantes Vários cigarros Vários nicotina Vários figarro Fabricante do silêncio Isso aí é o momento Coloca no rótulo atrás Que suma tá por dentro Ei Eu crifoleiro Vou matar esses MC Que só me estressa Eu tava lavando a roupa Na margem do rio Nilo Pra acabar com essa extraíra Com lágrima de crocodilo Terceiro! 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 Calma o gravante que começa Morrã começa? É isso Morrã começa, família Dobrê termina Terceiro round, certo? Levanta a mãozinha aí, mano Que que é uma batalha boa Energia é monstra Chega com nós Só tem pijaminho Tá bom, esse bicho é brabo, hein? Dá a textilha, não dá pra esse bicho Dá umas horas Puxa aqui, certo? Tem que puxar? Não, deixa puxar Ai! Fora, caralho! É assim, ó Batalha é cultura Jamais será rolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se animar a batalha Só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei, fools.. Oh! 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 No Suncar Jake! Suave, dizem que rap 2 não chora Mas onde cê mora, eu não sei por isso que eu já abro as asas O problema da caça, mano, é achar que não tem problema No cara que caça, por isso mesmo que eu vim pra te mostrar Que eu faço a rima, e agora eu não sou maldoso O seu interior te mata com a costela no seu estômago Se por dentro cê foi espinhoso Eu não sou espinhoso não Mas vou te explicar que eu sou inteligente Cê devia ser um tigre dente de sabre Tem duas coisas presas, a língua e sua mente Você falou de corrente de Andrômeda, eu sou Andromedalho Aí cê vai entender quem é corajoso E quem vai mandar esse MC pra casa do caralho Ou será mesmo que quem falar errado consegue tentar certo Cê sabe que agora eu faço a minha rima Por isso mesmo que não dê certo Eu vou negar, ou será que o diabo vai me trazer o pão Por isso eu vim te explicar na rima que já gomenta Na realidade quem tá falando errado é a mente que sustenta A minha mente tá sustentando tudo Mas eu vou te explicar um bagulho meu bem Tá falando coisa errada querendo parecer certo Quem fechar com errado vira errado também Como é que é, eu vou explicar que eu tô na função Se eu tiver numa troca de ideia ou numa troca de tiro Não falta bala muito menos de que são Quem tá fechando com errado eu não sei Por isso mesmo que agora na atualidade Acho que eu percebi cê fecha com errado pelas costas Então cê é errado e falsidade Não pra entender escondido você é uma parada Ou na frente da câmera o povo vai te amar Porque você é o que você não vê na sua casa Até cê se deitar Até eu deito a minha cabeça no meu travesseiro E descobri que eu não tinha um sono tão pesado Presidente, os cara que apoia Jack nessa cultura Eu sei quem anda com o errado Vou te explicar como é que é Sabe que agora eu vou além Cê fala que não sabe aonde tá o erro É só você procurar, não tá respondendo a ninguém Tá suave Por isso mesmo que eu faça rima, mano Eu rima até o fim É que o peso na consciência Eu passei aí dando cabeçada Na porta que eles não quiseram abrir pra mim Você tá moscando Há um tempo atrás eles me ignoravam Adivinha? Agora eles tão gritando Na porta que tava fechada pra você Cê passou dando cabeçada Mas vou te explicar um bagulho Que você não é inteligente Muito menos é um cara de quebrada Sabe o que eu fiz com a porta que tava fechada? Eu fico em coma A porta que dava fechada pra mim Eu peguei a chave e conquistei os diplomas Eu não sei, mano Porque na realidade tem muitos caras sofrendo no meio do busão A chave que você usa pra ganhar o diploma É a mesma que fecha o seu coração Então, pra que eu vou perder o meu tempo estudando Se eu posso estudar As relações humanas no meio da rua Aquilo que na faculdade o professor não vai passar Nada tem trancado o meu coração Sabe o que é essa parada Sabe por que nada tranca meu coração Que nós usa Kiki Silva Nós é chave de quebrada Cê vai entender como é que é Mas cê sabe que você usa isso mesmo Tá ligado que eu não vou passar veneno Nós é monstro e não é emo Faz foco na votação, certo? Ae, por ordem de rimas Quem achou que Mohan foi superior Faz muito barulhos Barulhos pra mim Tomar das rimas do Dom Preto Ae, gritem alto pra um só Barulhos pra quem gostou das rimas de Mohan Barulhos pra quem gostou das rimas do Dom Preto Bota aqui uma mãozinha só pro Mohan, certo? Eu vou contar Conforme eu for contando, cês vão abaixando, certo? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Levanta uma mão pra quem gostou das rimas desse round do Dom Preto Levanta uma mão, por favor Valeu família E aí família, quando eu contar pode abaixar, certo? Vou começar daqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Três, catorze, quinze, dezesseis 17 mais um 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 27 Você falou o número, eu vou passar qualquer coisa, certo? Eu sou capaz Obrigado.